Como que o canal Ranomutano, esse canal vai completar 4 anos na semana que vem. Vou contar para vocês nesse vídeo, atrás do canal, como que esse canal foi criado. Aí eu sou Ranomutano, a vez masculina da manhã. Tudo começou nos anos 2010, quando eu reuni no meu grupo de amigos, porque a gente acostumava a reunir em todos os intervalos. Alguns falavam recreio, alguns falavam intervalo, o intervalo da escola. Que a gente aproveita para conversar com os amigos e para não achar esse intervalo que eu estou falando. E cada um falava, falava o que eles queriam, o que eles vinha, o que eles vinha no futuro. Um falava, o que eles queriam ser médico, outro falava, o que eles queriam ser personal trainer. Enquanto eu chego na minha frente, sabe o que eu falei? Eu quero namorar com a carota dos meus sonhos. E eles perguntaram para mim, qual é essa carota? Aí eu tirei uma senhora no posto e mostrei a foto para eles. Aí eles falaram, tá louco, você tá louco. Namorar nos Estados Unidos, ela nem te conhece. E se ela te conhecesse, não ia dar para você namorar com ela. Você mora num país diferente. Aí eu falei, tô nem aí. Sabe o que eu vou fazer para ele amelotar? Aí todo mundo fez uma cara de interrogação. Aí eu falei, eu quero ser cover artístico dele. Se uma pessoa é artista, é um cover artístico de um artista, esse artista vai notar ele. É mais fácil ter esse artista notar ele. Aí eu vou fazer. Aí eu vou fazer. Vou lançar como cover artístico da Marisa. Aí eu quero ver. Tá certo. Tá certo que isso não é garantia. Isso não quer dizer que eu vou namorar com ela. Mas se ela não quiser namorar comigo, pelo menos eu quero ser amigo dela. Pois é. Aí eu tô cozinhando e todo mundo foi atrás. E a aula começou. Aí o assunto morreu. Aí depois que a aula terminou, todo mundo falou que eu não ia conseguir realizar o meu sonho ou não. Aí eu fiquei triste e até chorei. Enquanto eu cheguei em casa, eu liguei até na visão. Para esquecer o que me deixou eu triste. Aí. Eu vi um comercial doar em torcida. Falando que não é para desistir dos nossos sonhos. É para correr atrás. Aí. Depois eu liguei o computador para usar computador. Aí eu conheci um site que eu não conhecia antes. Chamava YouTube. Isso mesmo. Mal sabia eu que mais tarde esse site ia realizar o meu sonho. É isso mesmo. A vida é uma caixinha de surpresa. É isso mesmo. E. Pior. Não. Eu não falo pior porque naquela época eu não sabia ter um canal no YouTube. Aí não sei se a minha. Um site novo para mim. Eu não sabia. E no ano de 2016. Eu decidi assumir. Que eu gostava da maneira de sair hoje. E aí. Eu aproveitei para criar esse canal. E a primeira vez que eu fui no Itaquerão. Que arena corrente. Essa agora é. Chama. Neuquímica arena. Aí eu comprei essa camisa. To aí. To sendo. Que arena. Por dois motivos. Porque eu sou fã do Itaquerão. E sou coreitano. E para tratar de ser ele. Porque ele fez. Eu nunca desistir do meu sonho. Eu nunca desistir do meu sonho. Com praça essa ele. Ele que me motivou. Lógico. Esse site maravilhoso. Também que chama YouTube. E aí. Segunda-feira que vem, é dia 12 de outubro, esse canal vai completar 4 anos, 4 anos. Aí vocês estão se perguntando se ela entrou em contato comigo, porque se não entrar em contato comigo, porque eu disse que ela não me conhece, não sabe que eu existo mais. Mas é aquilo, como que ela é muito famosa e muito dura agora, confessa comigo. É isso também. Se eu quero namorar uma pessoa que é famosa, que tem muito compromisso na jantadeira, por ter muito compromisso, é muito largo ela conversar comigo. Eu preciso ter paciência para a mensagem de fila namoro, porque se eu não tiver paciência, a mensagem não vai querer namorar comigo. Pelo contrário, ela não vai querer namorar comigo. Pois então, nunca desistar dos seus sonhos, porque esse sonho que todo mundo está falando, que não vai realizar. Vai realizar. É isso. É só ter três chefes. Ver foco e força. Que aí você vai conseguir. Até o próximo vídeo e falou. Não. Não. Não.